Toda noite deixamos um flagrante Erramos mais sempre com a certeza Nossos sonhos são caros como diamante Mas nunca agimos sem pensar No frente do tempo, grupa nessa onda Só que o início e o fim Mas será que sempre ganhamos? Não, não Mas a nossa missão é o nosso tênis mais Se o povo tênis mais Capaz de alcançar Eu posso tocar o céu Caminhando sobre as águas Você vai sendo o pilar Com a marquinha de sol Trupa na roda de sal Desse mar Mais de sal Não, não é só O início e o fim Tudo que nós temos Vamos, vamos Vamos, vamos sonhar Toda luz em seu olhar São talismã São talismã São talismã Muita onda Muita onda Muita onda O cara que fica com o bem Tem todo flu que aqui no caderno O povo é tão aranha querendo entender A gente pensa até que eu sou um alien No meio pra parede que elas ouvem Mas se Deus tem a sensação nossa mente Se eu não ficar mais rico que ela ou mais quem Morre cantando igual a perfeita Uma frente do tempo Não vai nessa Se foi tudo início E fim Tudo que nós temos Vamos, vamos sonhar Toda luz em seu olhar São talismã 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 Obrigado.